O que encontrou uma esposa, e aqui barra esposo, encontrou um bem. Recebeu uma dádiva. Darlan, você está recebendo uma dádiva de Deus. Você está recebendo um presente. Você está recebendo, antes de tudo, alguém que Deus preparou para você. Você está recebendo alguém que, antes de tudo, Deus separou para ele. Deus criou para ele. Então ele está olhando para você e falando bem assim, estou te emprestando, cuida bem. Você recebeu um presente, cara. Adriana, não é diferente com você. Você recebeu um presente. Você recebeu uma dádiva. Você recebeu alguém que Deus separou para ele primeiro. Não para você. Você recebeu alguém que Deus está olhando e falando assim, estou te emprestando para você cuidar da melhor maneira possível. É meu, mas estou deixando para você. Isso é casamento. Agora, você recebeu um presente. Você recebeu um presente. Você recebeu um presente. Tchau, tchau Tchau, tchau E vocês a partir de agora não são mais o Darlan e não é mais a Adriana Mas uma só carne para a glória de Cristo Jesus que se entregou por nós Para nos fazer povo de Deus E para que a descendência de vocês seja uma descendência abençoada para a glória de Cristo Tchau 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 Tchau